E aí, ministro do Joia! Nós continuamos aqui nas profundezas do Tártaro, o lugar onde nenhuma alma boa ou ruim quer vir, né? Mas vamos lá! Parece que é aqui, no próprio Tártaro, que está o Velo Dourado. Esse artefato que o Jazão vem procurando há muito tempo. Quem está procurando, quem está assistindo a série do canal já está até cansado de ver por onde esse homem passa. Mas vamos lá, vamos ver o que tem aqui, né? Encontramos uma construção aqui. O que é isso aqui? Vamos ver o que tem aqui dentro, né? Opa! Já vi que tem uns... Eita, férias! Eita! Cacilda, Minotauro! Não, esse aí não. Isso. Esse, esse. Dale, dale, Jazão, dale! Ae, Minotauro! Eita, poxa! Não. O bicho já é grande. Eita, outro? O bicho já é grande e tem três chifres, né, meu? É um Minotauro mutante. Cadê outro? Eita. Eita, poxa! Deixa comigo, já. Eita, nem dá para pegar você, meu filho. Mas aqui pegou. Quebra, 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 Kiris. Quebra, Kiris. Eita, poxa! Não para de... Não para de vir, Minotauro. Eita, poxa! Calma, sai daí. Sai daí, sai daí. Sai daí, Jazão. Eita, vai, vai, vai. Procura um ar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Acho que melhorou, né? Eita. Cacilda. Estamos indo com muito a... Sede ao pote, não é não? Ai, ai, é. Arrebenta, arrebenta. Eita, poxa! Passa, 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 passa lotado. Aí, 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 aí. Peraí, 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 peraí. Não é à toa que esses bichos têm que estar nesse lugar aqui no Tártaro, né? Tem mais? E tem mais. Ajuda aí, o Erkens. Ai. Não fosse esses dois aqui, né, meu? Pô, você está do lado de Hércules e Aquiles. Quem mais você quer do seu lado? Deixa eu destruir essas... Plantas venenosas aqui. Até o que você respira aqui no Tártaro é venenoso. E agora... Opa, opa, opa. Já sei que tem que vir pra cá, hein? Aí, olha. Mas, graças a Deus, depois que a gente liberou o Prometheus, né? A gente não está pegando essa... Não está absorvendo esse veneno todo. Diferente do Hércules e do Aquiles, né? Agora o Jasão foi agraciado com isso daí, meu. Bora. Pronto, a gente vai, hein? Eita, poxa. Eita. É o que faltava. Até a própria Manticore está aqui também. Parece que a gente vai rever os nossos inimigos, né? Porque... A gente mandou todo mundo para o inferno, então veio todo mundo para cá. E agora a gente veio ter... Eita, ela lá. Ela quer... Arranjar uma para a gente, cara. Porque ela não está enfrentando a gente. Ela está escapando. Vamos seguir esse bicho. Foi para cá. Puxa, aqui não tem saída, não. Oxente. Aí, está vendo? Estou falando para você? Deu um perdido na gente. Vem, vem, vem. Vem, Aquiles. Vem, Hércules. Acho, acho eu que o caminho deva ser por aqui. Acho eu, né? Olha ela ali. Ah, bicha nojenta. Vamos embora. Será que ela está armando para a gente, hein? Veio para cá, né? Foi, 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 foi. Só pode ter vindo para cá. Mas que lugarzinho para as almas vim, hein? O templo de Akata. O templo de Akata. O templo de Akata tem uma loucura de glória. Vamos lá. Vamos lá. Nos últimos tempos, como mortais. Uma vez que vamos lá, e vamos sair com a roupa, os deuses próprios vão cantar músicas sobre nós. Nós estamos próximos. Lembra por que você está aqui, e o que é que você lutou por. Tenha cuidado com esse objetivo. Rip it tight. O que você encontra dentro, não deixe nada de você. É, Aquiles, me ajuda aí, cara. Vai. Não vai dar para trás não, né? Depois que a gente andou, 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 andou. Já chegamos até no tártaro. Você não vai deixar... Epa, tem alguém ali. Puts, Nesu, meu... Puts, Nesu, meu... Nessus... Ah, meu amigo. Você teve o que merecia, viu? Ah, meu amigo. Você teve o que merecia, viu? Tartaros. Tartaros. Não. Eles devem me chamar de volta. Eles devem me chamar de volta. Eles devem me chamar de outros. Sim. Isso é meu recompensa. Eu vou acompanhar a conquista dos vivos. É isso o que está acontecendo? Você não pode ver a humor? Cada espírito ascendedor volta ao mundo em cima. Os corpos negros têm encontrado um lugar de poder. Com isso, eles devem me chamar de volta todos os Tartaros. Pessoal, nós vamos comandar uma armada... O que a Igreja nunca viu! Ah, tá bom. Só porque você quer, meu filho. O que está acontecendo, você não será parte disso. Espera, homem. Você está aqui para a Igreja. É só isso, certo? A Igreja vai comigo. Não importa. Você não é minha preocupação. Eu vou deixar o guardião em você. Eu tenho que esperar minhas chamadas. Eu não posso riscar isso. Eu tenho que escapar desse lugar. Olha, eu não vou lutar com esse cara de novo, não, cara. Já lutei, já ganhei e já mandei ele para as Cucuia. Vambora. Ih, rapaz Nós não nos veremos Novamente É isso mesmo Tchau pra você, Neso Fica aí no Nos confins do Tártaro aí Que lá embaixo Na terra dos mortais você não é mais bem-vindo E vamos em frente Opa, tem uma Tem uma piramidezinha ali E tem esses casulos aqui Freed from their torment No matter They will soon be Replaced It is a mistake To stand between me and the police Your tattered flesh Will feed this land And if you and your companions Will replace what you've stolen You will be harnessed to this place And become our eternal servants So close And yet only a few moments left to live Tragico Eu sinto muito, cara Mas eu não vou falhar dessa vez A única tragédia aqui É o que eu estou a fazer para você E aí O que você busca Lá dentro de você Vem e o pegue Se você puder Sai daí, Jazão Sai daí Sai daí Vai, sai, sai, sai Cuidado com esses bichos aí Você não conhece Uh Eita, pô Sai daí, Jazão Sai daí Ih, lá vem Ah lá, lá Macumba, macumba Eita, poxa Sai daí, Jazão Sai daí Ai, toma, vagabundo Cadê ele, cadê ele Putz, o cara é ruim de matar mesmo, hein Como se diz Deixa ela o melhor para o fim Ai, caramba Levanta, levanta, homem Tá, poxa, meu Sai daí, Jazão Vai, homem de Deus Hum, caraca Agora os dois Ai, ai, ai Vamos lá Zeus, Hermes, Apolo Vocês que financiaram Minha Minha passagem Para esse mundo aqui Cadê, cadê Ui É, tem que ser Ah, cara Cadê ele, cadê ele Cadê ele, cadê ele Ah lá Tem que aproveitar isso aqui Cadê ele, cadê ele Ai, cacilda Ah, ele aqui de novo Ai, tá Ganhei, ganhei, ganhei E onde vai o Black Tongue quando ele está morto em Tartarus? Ufa O que você conhece de Tartarus? O que você conhece de Tartarus? Você vê os irmãos R�ando para responder a chamada O que você conhece de Tartarus? O que você conhece de Tartarus? Oh, gente Eita bagaça Eita ferro Ah, os me ali Uau, Simi A gente lutou tanto para Chegar esse vélo de ouro aqui Ah, foi Era que Ajudou a revitalizar o Jazão ali Matou Isifrus, né Ele falou que estava indo para Para a cidade do Jazão, cara Se não, não estava indo Já estão lá O que não é legal, hein Cadê o Hércules e o Aquiles? Meu Deus E esse trem aqui? Vai dizer que é o Velo Putz, Grilo Eis que é o Velo de Ouro Aí sim Aí sim Agora estamos até com o Velo de Ouro Vestidos Ah, amigão Demorou 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 Eita, poxa Estou falando antes de mais Ih O que é isso? É um treino para mim Provar minha armadura? Eita, Jazão Espera aí Espera aí Vamos testar o Velo de Ouro Mas Ai, Cacilda Só que vamos de boa Aqui, né Porque Não é porque é um artefato É Único, né Que a gente vai abusar também Olha quantos Minotauros tem aqui O importante é que nós Encontramos o Velo Dourado Agora é trazer a alça E me de volta à vida Tome Quem é o próximo? Eita Bagáça Véia Vem, 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 vem Eita Tô falando muito Mas, ó O Minotauros de cada lado Aí é É osso, né Aê, 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 aê Dá-lhe, Jazão Dá-lhe, Jazão Mais um que deita Cadê? Tem mais um Ah, não morreu ainda, né É uma pena Aí sim Agora morreu Algo Supremo Eita Agora que vocês aparecem Jason, você conseguiu Você conseguiu, meu velho Vamos esperar que seja suficiente Para trazer o Alcimei de volta O que você acha que ele Dizia sobre as línguas negras Que governam o Yolkis? Não há nada que me surpreende Se ele falasse verdade ou falsa Nós vamos voltar e sete as coisas Apenas É isso aqui É isso aí Pelo que o O cara lá que lutou com o Jazão Aquele chato que lutou antes Nós pegaram o velo Parece que os línguas negras Já estão em óculos Jason Alcimei de volta Alcimei de volta Elias O que ele fez? O que ele fez? Parece que não será sem o elemento de surpresa Como você está lá? Eu preciso testar a profundidade Acorda, Achilles Jason E o Capitão Idas Putz Até o Capitão Idas já morreu Vou fazer uma oração para ele Hear me, Athena In seu nome Eu honor Idas Capitão de guarda de Yolkis Find em ele A worthy líder de homens Find agora O lugar de eterno Idas Find agora O que você merece Você é lançado Bom, vamos ver o que nos aguarda agora Aqui em óculos Que parece que a coisa está brava Tá bom, meninos Fui